O meu cantãozinho favorito, ele sai pela crise, ele me deslize Pela bruxa do irmão, jogada, seu conflito e cheque da crise A pessoa não tá lembrando a tregra, mas tempo que eu vou chamar conversa A irmã da flora peça, pra mim só o que interessa Se eu foi o primeiro que você deixou, será que ainda é todo jeito que a casa voltou? Se já tá de novo eu vou, se quiser reprimir Se eu foi o primeiro que você deixou, será que ainda é todo jeito que a casa voltou? O meu cantãozinho favorito, ele sai pela crise, ele me deslize Se ela me chamou de madrugada, meu corpo enxerga de mim A pessoa não tá quebra, mas chega, mas tempo que não puxa uma conversa A irmã da flora peça, pra mim só o que interessa Se eu foi o primeiro que você deixou, será que ainda é todo jeito que a casa voltou? Se já tá de novo eu vou, se quiser reprimir Se eu foi o primeiro que você deixou, será que ainda é todo jeito que a casa voltou? Oh-oh-oh-oh, por cima da nossa vida! Oh-oh-oh, por cima do coração do cérebro! Oh-oh-oh, por cima do cérebro! O olá ao cérebro do cérebro! Queza o cérebro do cérebro! Queza o cérebro! Se quiser repito Se quiser repito